Oi, eu sou a Regina e essa aqui é a Sarinha. Gente, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês como acabar com a coceira nas patinhas dos animais. Eu vou mostrar como eu lavo as patinhas da Sara, porque nesses últimos dias ela está coçando muito as patinhas e lambendo. Então, assistam o vídeo até o fim e vejam o método bem simples que eu utilizo. Curtam e compartilhem com os amigos de vocês. Pessoal, a Sara estava coçando muito as unhas, bem no cantinho, é muito sujo. Além de coçar, ela estava lambendo. Então, eu abri aqui, passei uma escova para tirar todos esses fungos. Isso aqui dá em chitos, dá em todos os cachorros, porque eles andam, sujam muito e a gente não sabe onde é a coceira. Vamos lá para o que eu usei para isso aqui. Eu usei essa violeta genciana na água, lavando com esse shampoo neutro para cães e gatos. Uma escova, a água tem violeta também, eu botei 10 gotas. E aqui tem o shampoo neutro, que eu vou passar em cada unha. Então, funciona assim, ó. Tira o pelo. E bem no cantinho da unha, vocês podem perceber, se o cachorro de você estiver lambendo as patas, ou coçando as patas, vocês vão ver isso aqui, ó. Espera aí, Sarinha. Aí, lava. Para sair todos esses fungos. Que estão fazendo essa coceira aqui na Sara. Abre todos os dedos, todas as unhas. Aproveita que ela está quietinha. E usa a tesoura, essa aqui própria, para cortar a unha deles. Que ela não gosta, corta bem na pontinha. Ó. Essa tesoura você encontra nos pet shops. A violeta genciana, eu estou fazendo um teste. E passei um pouquinho aqui no bigode também, que ela coça muito o bigode. Pois é isso. Curtam com os amigos de vocês, compartilhem. E depois eu faço mais outro vídeo. Para saber se realmente funcionou e ela parou de lamber as patas. Muito obrigada. E assistam o vídeo até o fim. Bem, pessoal. Esta é a minha maneira de ganhar dinheiro. Representando a Cida Angelo Langerie. A Cida Angelo dispõe de vários modelos de soutiennes e vários modelos de conjunto. Eles trabalham com material de ótima qualidade. É uma maneira de você comprar, para uso pessoal ou para revender. Por favor, pessoal. Quando vocês ligarem para a Cida Angelo, não esqueçam de dizer que ouviram falar da marca Cida Angelo no meu canal útil para você no YouTube. Para que assim eles possam pagar minha comissão. E aí A Cida Angelo